Olá, o meu nome é Ricardo Gomes Pereira e sou engenheiro alimentar. Gosta de abacate? Eu adoro. É originário da América Latina, do México até a Argentina. É rico em sais minerais, em vitaminas, glutathiona, que é um poderosíssimo antioxidante, e gorduras monoinsaturadas. O seu alto valor energético contribui para o aumento do HDL, que é o colesterol bom. Bom, principais benefícios, detox do fígado, fadiga mental, previne o cancro da próstata e ajuda no rendimento desportivo. O abacate pode ser usado como alimento, mas também pode ser usado para cuidados de higiene e é máscaras de cabelo, de rosto, entre outros. Uma dica, o caroço não é para deitar fora. Faça um chá e vai ver os benefícios. É termogénico, ajuda na função anti-envelhecimento e se tiver problemas de tiroides, vai ter inúmeros benefícios. Espero que tenha gostado. Já sabe, deixe os seus comentários se tiver algum a fazer. Coloque o seu like, subscreva o canal se não se subscreveu ainda e ative o sininho para receber as notificações dos próximos programas. E não se esqueça de incluir o abacate na sua dieta. Até breve!